Olá amigos da TVcom, canal 22, a rede da família Cisense, em mais um programa TV Shopping super especial. Atenção, aqui na avenida Rui Barbosa, 1954, fone 3321-2900, anotou? Loft Decor, cerâmica Portinari, piso, revestimento, complemento. Vejam só que maravilha gente, ao nosso lado aqui está o Fabian e nós vamos passar para vocês tudo o que a Loft Decor oferece de melhor nesse ano de 2014, para você comprar bem pisos de alta qualidade, muito bom gosto e estilo aqui na Loft Decor. Tudo bem Fabian? Tudo bem Marcos, mais uma vez obrigado pela presença na nossa loja, você que rotineiramente nos visita aqui, a você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Marcos, realmente a Loft Decor sempre inovando, sempre trazendo novidades para vocês, tem uma novidade legal que eu quero contar para você que é uma questão de atendimento, trouxemos uma pessoa de mercado que conhece muito, nós vamos apresentar para você que nos assiste, para ajudar você a escolher o melhor piso, o melhor revestimento, o melhor porcelanato para a sua residência. Bem Marcos, o importante a gente destacar aqui é a evolução do porcelanato em si, os porcelanatos e revestimentos em geral nas residências evoluíram muito nesse longo tempo e muito mais recentemente. Se a gente lembrar bem, no passado recente, nas nossas casas dos nossos pais, dos nossos avós, os porcelanatos, os pisos em geral, que o porcelanato até então não existia, era um formato menor Marcos, em torno de 20x20. Depois a gente teve o aumento desse formato, começou a se utilizar o 30x30, quando chegou o 45x45, que é um formato de 10, 12 anos atrás, era um formato maravilhoso, que conquistou o mercado facilmente, até a vinda do 60x60, que hoje é um porcelanato padrão, que é o mais utilizado formato no mercado atualmente. Só que a indústria não parou por aí Marcos, a evolução continuou e já pulou para 80x80. Hoje o formato 80x80 já é um formato futurístico, mas que tem sido utilizado nas grandes residências hoje. E o formato 90x90 Marcos, que é um formato identificado pela fábrica como um padrão a ser seguido por ela, tanto que as últimas novidades, os últimos lançamentos foram feitas totalmente nesse formato, e a fábrica tem trabalhado inclusive com preços muito acessíveis. Inclusive esse mês, Marcos, eu queria destacar uma promoção em um porcelanato 90x90 Marcos. Eu queria que a gente olhasse realmente que é o novo formato, é o formato que vai ganhar no mercado rapidamente. Se você observar inclusive o formato 90x90 perto de um formato 60x60, você vai ver que existe uma diferença, ela não é sutil, é uma diferença grande. E que esse formato 90x90 cabe dentro do seu bolso. Para você ter uma ideia, Marcos, essa peça que você está vendo, que é um cimento HDGR, uma cor do momento, a partir de R$ 69,90 retificado, Marcos. A partir de R$ 69,90 apenas, então somente, dê uma olhada aqui gente, por gentileza. Olha a diferença então do R$ 60,00 para o R$ 90,00 por R$ 90,00. Porém o preço realmente é imbatível e praticamente é preço de R$ 60,00 por R$ 60,00, R$ 90,00 por R$ 90,00, mais ou menos isso? Sim, Marcos. Fizemos uma negociação específica para esse produto na fábrica e estamos com preço imbatível. Você pode cotar, você não vai conseguir encontrar um preço melhor que esse, R$ 90,90, apenas R$ 69,90 para brilhantar a sua casa e deixar a sua casa muito mais bonita e mais sofisticada. E posteriormente, no R$ 90,90, podemos olhar a magnitude e a beleza de o porcelanato em 20x20. Isso é um produto italiano, é um produto futurístico, mas é um produto para quem quer realmente deixar a sua casa maravilhosa. É o formato que vai brilhantar a sua residência por muito, muito tempo, Marcos. Dentro da evolução do porcelanato, também tivemos evolução no revestimento de parede. Anteriormente, os formatos eram menores, então trabalhava-se com 5x5, 20x20, que é essa primeira peça inteira que você está vendo, 20x30, 32x45, um formato muito utilizado atualmente, que é o 30x60. E estamos até com formatos grandes já para acompanhar as medidas 90x90, que por aí você acaba utilizando o revestimento no formato 30x90. Essa evolução também vem para enriquecer o seu lar e deixar tudo mais bonito. Marcos, e dentro desse contexto, dessa história do porcelanato, desse avanço e dos formatos grandes, é importante frisar, Marcos, que além do porcelanato de formatos maiores deixarem mais bonito, mais elegante, mais sofisticado o seu ambiente, ele também valoriza o seu imóvel, valoriza a sua construção, valoriza o seu patrimônio. Porque os formatos maiores são formatos futurísticos e que com o tempo, com o passar do tempo, a sua casa vai acabar não desvalorizando. Vai ser um formato sempre atual. Então, por isso que é importante, Marcos, hoje, para quem está construindo ou reformando, utilizar os grandes formatos, para que você valorize realmente o seu imóvel, financeiramente, Marcos. Loft Decor, é muito bom estar aqui, tá ok? Na Rua e Barbosa, 1954, fone, anote aí, 3321-2900. Loft Decor sempre presente aqui no TV Shopping, na TV Com, líder de audiência nos quatro cantos de Assis. Muito obrigado, Fábio, pela sua entrevista e aquele convite especial para que os mais de 70 mil telespectadores possam estar vindo para cá, para Loft Decor Cerâmica Portinari, piso, revestimento e complemento. Sim, Marcos, estendo o convite, realmente, para você que nos assiste, para conhecer a loja, conhecer os produtos. Lembrando sempre, Marcos, que os melhores produtos em porcelanato, em revestimento, estão aqui na Loft Decor e com o melhor preço, Marcos. E agora, para vocês, a grande novidade no melhor atendimento aqui na Loft Decor. Conta para a gente, Fábio. Marcos, estávamos procurando há um bom tempo, uma pessoa gabaritada, Marcos, para poder auxiliar a nossa equipe no atendimento e auxiliar você que está construindo e reformando. E conseguimos, com muita felicidade, em trazer a Sandra para cá, que é a nossa nova gerente da Loft Decor aqui, Marcos. Exatamente, as boas-vindas à Sandra, então. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Marcos, obrigado. Estou muito contente de estar no Loft Decor. É realmente um desafio estar aqui, vir complementar a equipe do Fábio, da Loft Decor. E você, que precisa de um horário diferenciado, estamos aqui para isso. Só ligar, agendar, nós vamos atendê-los com o maior prazer. E fica o convite, então. Venha para a Loft Decor.